Música De tanta maldade Eu só quero uma felicidade Estou me sentindo estranho Em esse momento medonho A vida parece loucura Com amores travessurais Encontrei alguém Que me ama mais do que eu mesmo Me valoriza, me fortalece Me deixa feliz Como nunca fui Estou cansado de tanta maldade Eu só quero uma felicidade Estranho Em esse momento medonho A vida parece loucura Me abraçou embaixo da chuva Abaixo da luz da lua Abaixo da luz da lua Agora estou Me sentindo alguém muito amado Por ter alguém ao meu lado Por ter alguém ao meu lado Me sinto completo Neste mundo tão perverso Que me ama mais do que eu mesmo Legenda Adriana Zanotto